O deputado Nogueira está dando a entender em sua propaganda eleitoral que o trevão é realização dele. Não é verdade. O trevão sequer é obra do governo do Estado. Foi construído pela concessionária que explora o pedágio. Ou seja, o trevão não é obra do Nogueira nem do governo do Estado. É conquista do povo, que paga o pedágio mais caro do país.